Os médicos anunciaram uma nova retoma da greve, alegando que o governo não está a cumprir o acordado. De acordo com a Associação Médica de Moçambique, as reivindicações dos médicos já haviam sido negociadas e até cumpridas, mas nada disso aconteceu, o que levou à planificação de uma terceira greve. Segundo a Associação, o governo não foi sério e não implementou o acordado, sendo que apenas 10% do que foi acordado foi cumprido. Vale ressaltar que no último mês de maio, os médicos receberam salários com reduções consideráveis inferiores aos de abril. As preocupações dos médicos são as mesmas dos outros profissionais de saúde que suspenderam a greve no domingo. Más condições de trabalho. Devido a esses problemas, há hospitais sem serviços de urgência em horários específicos e outros que irão implementar restrições. Até o momento, ainda não há uma data definida para a greve, mas a Associação Médica de Moçambique informou que os prazos serão anunciados nesta sexta-feira.